Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão e muito sobre os reforços, pelo menos que o clube tá tentando nessa janela de transferências. E ó, tem atacante equatoriano, tem volante uruguaio, tem o Vieto, que a gente sabe, o argentino, que todo mundo quer, Cuejar, tudo mais, vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala turma, bora se inscrever no canal? Tamo batendo aí a meta de um milhão de inscritos, muito obrigado pra todo mundo que tá colaborando com isso, é uma marca significativa pra plataforma, pra mim pessoalmente, profissionalmente também, né? Tô aqui nas madrugadas, dia após dia, pra abastecer o canal e muito por conta de vocês que estão aí do outro lado. Então, obrigado de coração pra quem compra a ideia e se você ainda não se inscreveu, é só o que eu peço pra você, beleza? Tentei fazer um pente fino aí, uma repassada nas principais negociações do Corinthians nesse momento, na tentativa, na busca por reforços. Claro que alguns nomes podem não se concretizar, claro que o Corinthians tá em problemas financeiros, tem dívidas a serem equacionadas e tem muitas questões envolvidas, mas tem muita coisa pra acontecer também nos próximos dias, né? Como a confirmação de um patrocinador master que pode colaborar nesse sentido. O Corinthians tem muitos acordos com empresários e isso muitas vezes é ruim pro clube, em outros momentos não é, porque esses empresários conseguem muitas vezes com algumas dívidas, com juros, a gente sabe, mas trazer jogadores pro clube. E não existe outra receita, outra fórmula, não estou aqui defendendo o endividamento, mas num clube de futebol ele é necessário você se endividar pra ali na frente poder pagar as contas, porque você só paga as contas quando você monta times competitivos e você só monta times competitivos quando você tem dinheiro. Se você não tem, você precisa se endividar pra ali na frente poder pagar essas dívidas. Mas aí, ao mesmo tempo, você cria história, você traz mais o associado, você constrói outras situações no âmbito esportivo. Esportivo, infelizmente, é assim que se fala, é muito difícil trabalhar com superávit, ainda mais na situação que o Corinthians está. Mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo, foi só pra dar um panorama pra vocês, porque eu vou tentar traçar aqui o paralelo de alguns que estão sendo tentados, como por exemplo do atacante equatoriano Gonçalo Plata. Há 23 anos, ele disputou a Copa do Mundo de 2022 pelo Equador, inclusive participou das três partidas que o Equador disputou, ele foi eliminado na fase de grupos, mas o Gonçalo Plata, inclusive, companheiro de seleção de Félix Torres. E Jenner Valencia, que está lá no Internacional, um bom atacante também, ele faz mais beirada. Jogador canhoto, que atua pelo lado direito no campo e que faz aquele corte pra dentro pra poder finalizar, pra poder fazer uma inversão, um levantamento pra área, muitas vezes busca a linha de fundo e tenta com a perna direita, mas é um jogador extrema, ponta, que joga pelo lado direito. Ele está atualmente no alçado do Catar, essa informação acho que foi trazida inicialmente pelo André Hernan. Foi revelado pelo Independiente Del Valle, chegou no Sporting de Portugal e a partir dali vale a doli na Espanha. E aí vem o grande problema pra esse momento do Corinthians. Ele foi adquirido pelo Al Saad, os caras não estão pra brincadeira lá no Catar, por 12 milhões de euros. O Al Saad pagou 12 milhões de euros ao Valladolid. Como ele tem contrato até junho de 2028, os caras não vão perder dinheiro, rasgar dinheiro e simplesmente liberar um jogador que ainda tem contrato e que eles pagaram muito recentemente. Então, o Corinthians vai ter que negociar. Seja uma rescisão que ele consiga, uma liberação ou que daqui a pouco por empréstimo ele consiga vir. É uma tentativa, é uma tentativa de contratá-lo. Tem alguns números dele aqui na seleção do Equador, por exemplo, 37 jogos com 6 gols e 2 assistências. Mas os números melhores, evidentemente, nessa última temporada dele pelo Al Saad, com 33 jogos, 12 gols e 8 assistências. Estamos falando de 20 participações para gols em 33 partidas. Para um atacante liberado, é um número significativo. Gonçalo Plata. Vamos para o argentino Luciano Vieto. Esse a galera conhece, né? É um sonho antigo. Muito bom jogador, né? Desde que ele botou o Flamengo no bolso naquela semifinal do Mundial pelo Al-Rilau, eu fico pensando nesse jogador no futebol brasileiro. Bom, treinado por Ramon Dias. E aí você já pode tirar uma ideia de que pode ser um trunfo do Corinthians nessa negociação. Mas não sabemos também, porque são muitas cifras envolvidas, né? Ele disputou, ele está sem clube, 30 anos, argentino, sem clube. Então, assim, vai ter que compor com luvas? Vai. Mas ele sem clube é mais fácil de negociar do que o Gonçalo Plata, que pertence, que tem os seus direitos ligados a um clube. Então você tem que negociar com o jogador e com o clube. No caso do Vieto, apenas com o jogador e seu staff. Ele estava no Alcadiciá. Confesso que eu não conheci esse time. Alcadiciá. Time que tem o Nátio Fernandes, inclusive, ex-jogador do Real Madrid. Lá, nessa última temporada, prestem atenção. Estamos falando de 33 jogos com 17 gols e 3 assistências. Estamos falando de 20 participações para gols em 33 partidas. Os mesmos números do Gonçalo Plata, né? Números diferentes, mas o resultado final mesmo. 20 participações em gols para 33 partidas. Ele se destacou no Al-Rilau, mas estava no Alcadiciá. E, como eu falei, né? Clube do Nátio Fernandes. O salário dele é o seguinte. Cerca de 1 milhão e 200 mil reais por mês de salário. Fora o valor que você tem que pagar em luvas, que são diluídas mensalmente. Ou seja, faz parte do salário, mas são luvas que o Corinthians não vai dar 5 milhões, 10 milhões na mão do cara. Então dilui isso no salário. E a informação é que o custo dele giraria perto do custo de Igor Coronado, que é de 2 milhões de reais por mês. Já falamos aqui, não é o salário do Coronado que custa 2 milhões. 2 milhões é o custo total, porque você tem comissão, você tem direito de imagem, você tem luvas diluídas, você tem o salário. E é o custo do Corinthians, é perto de 2 milhões de reais. No caso do Vieto, seria mais ou menos isso. Então seria mais um jogador que eu acho muito interessante, tá? 30 anos está no auge hoje e ajudaria muito. Vieto e Gonçalo Plata. E para fechar, o Facundo Bernal. O Facundo Bernal é do Samir Carvalho em formação. Ele é muito bem informado sobre as questões de Corinthians, né? E o Nicola também deu que o agente Rodrigo Ortega da OTB, que você sabe, né? O OTB Esportes tem várias ligações com o Corinthians, com vários jogadores. O Rodrigo já teria viajado para o Uruguai para fechar essa negociação. O Nicola disse que está 99% fechado. O Samir já está dando que o Corinthians avançou na compra desse jogador, pelo menos por 80% dele. O passe custa 5 milhões de dólares. Estamos falando de uma promessa, Uruguaia, promessa. Um volante de 20 anos que se fala maravilhas. Consegui ver alguns vídeos dele também, assim. Sabe aquele volante Busquets? Nível Busquets? Cabeça erguida, esguio, alto. Ele tem quase um 90 de altura, com passe, inversão, saída de bola. Muito técnico, muito técnico. Facundo Bernal só tem um grande problema. Sempre tem um problema, né, Chico? Mas não é que não são negociações fáceis, né, gente? O mercado está inflacionado. Tem a SAFs aí com muito dinheiro. E o Botafogo se interessou e estaria disposto a pagar multa recisória de 6 milhões de dólares. O Corinthians fez a proposta dos 5 milhões de dólares por 80%. Se o Botafogo chegar e pagar a multa de 6 milhões, não vai ter muito o que fazer. Então, o Corinthians está, segundo a informação do Samir, avançou. E segundo o do Nicola, está 99% fechado. Só que a última informação surgida é que o Botafogo entrou na parada para pagar a multa. Vamos ver. Se o Botafogo não pagar a multa, provavelmente ele vai jogar no Corinthians. Facundo Bernal. E o Cuejar, Chico? Bom, o Cuejar não tem novidades em relação àquilo que eu já tinha dito para vocês. Ele deu o ok, que é jogar no Corinthians. Mas é aquela coisa, combina com os russos. Nesse caso, com os árabes. Combina com os árabes aí que eu consigo... Ele é do Al-Shabaab que eu consigo me transferir. Eu volto para o futebol brasileiro, defendo a cabeça do Corinthians. Já topou reduzir salário e está tudo certo. O problema é o clube que tem contrato com ele por mais dois anos. Até metade de 2026. Então, não são negociações fáceis. Agora, cara, se fechar um ou dois desses caras todos que a gente está citando aí, são excelentes jogadores. A gente está falando de promessas do futebol sul-americano, alguns afirmados. Alguns jogadores que chegam para jogar. Esses caras aqui podem ajudar e muito, e muito o Corinthians. Claro que não dá para ficar só namorando, flertando, negociando e não fechar com ninguém. Eu entendo porque, inclusive, isso gera uma frustração no torcedor. E isso não é culpa da diretoria, porque a diretoria não fala sobre esses nomes. Vaza na imprensa, a gente descobre. E isso gera uma expectativa no torcedor. Mas esse é o nosso papel, de entender quais são os jogadores que o Corinthians está tentando nessa janela. Vocês gostam? Laplata não. Laplata a gente gosta, né? Gonçalo Plata, Luciano Vieto, Facundo Bernal, Gustavo Cuejar. São alguns dos nomes tentados pela diretoria alvinegra, pela diretoria do Corinthians. Comenta aqui o que vocês acham. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Tchau!